Caramba, a altura aqui é esse cara, velho, pra tirar dois anos. Ô, mano, Cins, foca aí, Cins. Meu Deus, cara, tem um squad aqui, socorro, velho. Socorro! Tem um cara aqui achando que eu não tô chutando ele, mano. Vou arrebentar ele, vou pegar meu toquinho lá. Ele fugiu. Dei capa, dei capa nele, dei capa nele. Pode dar capa, pode dar o que for, ele vai morrer. Dei capa, dei capa, dei capa, dei capa. Tem nada. Ainda tinha mais em cima da casa aqui que eu tinha deitado. Você deitou em cima, tinha um dado capa não. Ai, tá atrás do sofá, não, não, não. Nossa senhora, tomou a sequenciada. Nem jogou. Eu tô rapidão, não preciso, velho. Isso aí nem jogou, troca. Já começamos bem, dois kills. Ah, mano, eu não sou alpe, né, mano. Quer, não? Confia no C50? Confia mesmo? Vamos dar isso. Ó, a velocidade que essa M4 tá atira, se liga. Tá com outro Gelsens. Tô com zero, não. Tô vendo? Era só a squad com nós? Dois, dois, dois. Era só a squad? Tem que tão aqui embaixo de mim. Tem outro squad aqui debaixo de mim. Tô chegando. Da onde eles matam o cara debaixo, debaixo. Fica tão chando, pelo amor de Deus. Tô com o bike, tô com o trastofar. Tá embaixo da casa? Tá. Tá aqui debaixo. Tá comigo aqui já. Derrubi um. Derrubi um. Tá bom, tá bom, tá bom. Começamos bem. Começamos bem, meu cria. Só bora. Eita. Fala em cima. Derrubi. Derrubi, derrubi, derrubi. Vem com o pai, mano. Dei 150, tava alessando por aqui. Já que me aloque, recarreguei. Peguei a mira tão perfeita na Reddodge. Tá muito bom. Derrubi mais um, janela. Já tomou uma pedrada. Correu, correu o outro. Correu, correu o outro. Aparece da... Descobre o sofá. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Outro B, dá 150. Já foi também. Boa. Vem que eu mostro, doidão. Vem, 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 vem. Vem que eu trapei. Vem, vem, trapei. Só vem. A pizinha pelona. Tem o loot aqui também. Tô com seis kills já, sims. Tô com dois. Oito. Ó, aí falta só dois. Ó o quanto de loot que tem aqui, velho. Tu acha que vai ter cara pra onde, sims? É... Filhos, tem ou não? O que que tu acha? Pegar o carro e sair dropando nos outros? Bora. Será que tem carro preto aqui? Acho que tem, deixa eu ver. Tem a moto, mano. Só que quando a gente precisa do respawn do carro, não vem, mano. Não, 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 não vem. Eu acho que aqui na garagem pode ter. Tô com isso até. Pegar esse kit aqui. Não, pega aqui. Moto? Pode dar uma moto? Vai dar uma moto, já era. Esquece. Já estamos com a moto. Tô subindo, mano. Deve ter cara agora. Acho que vai vir cara daqui, mano. Pode dar um aqui, Nilson, ainda, mano. Tu acha que tem que preparar a área azul. Onde é a área azul? Nossa, eu nem sabia que tinha área azul em coisa. Nem eu. Tinha não. Colocaram agora. Purgatório, né? Nem moto... É, motocross não tem não, acho. Eu acho. Tinha uma barra de álcool. Acho que vai ter cara pra cá. E pro Coritiba, dos Cuscosos. A gente também não tá achando ninguém, mano. É complicado, velho. Tinha que achar um carro preto, sim. Se namorar mesmo. Vamos ver quadro da escola que a gente tem. Caramba, eu sei que era um cara, mano. Tô aqui lá na janela da Casa Amarela. Aonde? Lá na Casa Amarela tinha um motuque lá. E se quer um cookie no cara. Tem um carro monstro. Ih, eu já ia falar. Bora pegar o carro monstro. Mas onde que é o carro monstro? Não é isso na Casa Amarela. Qualqueresse que tá bem, mano. Acho que é sem mente que é bom que... Também é um susto, mano. Ele é rápido pra frente e se quer um cara, mano. Pente um parece que eu tô com pente três, mano. Ah, meu carro. Aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Ai, ai. Tô fora do meu leite. Tô fora do meu leite. Tô fora do meu leite. Derraubei, derraubei, derraubei. Tem mais um. Sete e quente, sete e quente. Erra, já. Não, não. Tem parecido. Aaaa... Não. Derraubei. Dei capa no outro. Dei capa. Derraubei, mais um. Sete e quenta. Ai, minha cabeça, magrazinha pelhaão. Ai, eu gosto disso. Tu falou pra jogar de out. Receba. Não, que vai não. O cara tá matando todo mundo Mano, os cara tá tudo beira de safe, mano Igual doido, velho Muitos gelos isso Quanto tempo de gelo? Tô com 10 Tô com 16 16 gelo? Que isso aí, cara Minha outra opa é que... Ah, vou nadar lá, não, mano Nada ou não nada? Vai lá, vai lá Vou nadar, mano Poucas Caramba, 16 gelo, mano 26 gelo Por que a senhora joga o... O galzinho é peludo? Caramba Ai, ai, tô pro... Ih, SVD Ah, joguei que ele ia me trollar, mano Bora, 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 bora Alô Bora, B4 Bora, bora, bora Ah, mentira, mentira Bora, 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 bora Mano, botei uma meta aqui na live Jogando 2 vs 4 Que eu tinha que matar 30, tá ligado? Aí é a única partida que a gente consegue matar mais de 15 Ainda tem gente pra caralho, viva, tu me chamo Ah, então vai, então vai Quinto, 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 quinto Derrubei mais um Bora, Wisk Ai, tá gostando disso Tava com a gente, mano Tama atrasando os caras, mano Toma, morri Aí, boa, boa Aí, galera vai entrar com o cara aqui Tá, velho? Vita eu Não, vou cancelar não Vou tirar o ult lá Vita eu, Vita eu Cadê você, mano? Vita eu, tá online Vou criar o grupo Vixão, grube Ô, B4, você tá on? Tô, tô, tô Tá aparecendo não Vita eu, Vita eu, Vita eu Muro, Fício, muro B4, eu vou te mandar aqui o ID e senha Sua Ah, eu botei, botei, é dropzão? Não, era uma partida perfeita, velho Ele não tá on, você não tá on Tá fazendo aquele bagulho, B4? É, eu falei, aquele doce que a gente ia falar com o Tico Mano, já matei 12, mano Eu vou ter que quitar, velho Vita, não, cara Vita, mano Caramba, caramba, Fício Ah, não, bota Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu juro Vita aí, Cins, fica aí, mano Vita lá, gente desgraçado 150, Cins 150 no outro 150 no outro 150, tem 150 no outro, tem também Trajei mais um Valeu, valeu, valeu 14 kills Ah, não, Serão Serão, deixa o Utzão completar aí, mano Vou perder meu vídeo não, mano Tô sem vídeo pro canal Ah, não tá, velho Utzão, Utzão, joga uma só que o Serão, Utzão Ele não quer, não Utzão, não faz isso com meu vídeo, Utzão Utzão, não Utzão, não faz isso com meu vídeo, Utzão Não, vai não, vai ficar bom Agora mesmo que vai ficar bom Ok, eu vou botar É, Serão chamou meu vídeo de lixo Serão, 14 kills Serão, tem 18 viva ainda, viado Vai, então, bora Vai, esse cara é chato demais, viva Tá bom, rapidão, rapidão, rapidão Só não pode morrer, Serão Se eu morrer e perder o vídeo vai ficar puto Vai morrer, vai morrer Não vou morrer Você não vai agorar nada Ô, B4, se a gente quiser, agora, mano A gente vai usar o tacão Pra não estragar teu vídeo Vou te mover pra caldo de baixo aqui Suave, suave, suave Pode mover Ah, ô, Utzão Começa a botar desculpa no teu tio de Scott aí, não Não vou perder não, Serão Ô, Leão, vem, vem, vem com o pai Vem com o pai, que o pai tá com a mira Mano, tô mais solto que... Que gelé de uma cota Ó o cara ali Vem, 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 vem Vem com o pai, vem com o pai Que eu tô puxando Vai, deitei Opa, tá aberto Ó, onde tem esse aberto aí? Já vi, já vi Já viram, caminhãozinho, caminhãozinho Mas tem mais cara, tem mais cara, tem mais cara Mano, não pode perder essa skill aí, não, Serão Cadê esse cara aí? Tá trocando Mano, ficou o cara dentro do gás, mano Não morre pro gás, não, tio Matei um Ai, ai, ai Deixei o cara um tiro lá na cerca, mano Nós tem que me chamar Bora, bora, bora Vai sim, vai que eu deixei ele um tiro, pode ir Tem outro, tem outro, eu acho Ai, baquinha peludo, era esse mesmo Ah, onde tá o outro? Onde tá o outro? Tá derrebentando aí Tem na direita Tô matando aqui? Matei o daí Tem um da direita lá, ó Num Harry Potter Harry Potter Ai, 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 ai Você me dá tiro, corno, corno Dá o meu Harry Potter, dá o meu Harry Potter Que Harry Potter é esse aqui, cara? Não, casa, casa amarela, casa amarela Eu tenho granada, sims Sims, eu tenho granada, sims Eu tenho granada, sims Ai, frente, 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 frente Espeitou as janelas de gelo, vai Que joga granada, joga Me deitei um, sims Deitei um, sims Muita mina, mano Os cara tá nerdando em questão de mina, mano Fodeu, sims, perdi o vídeo Sims, vem logo, sims Boa, sims Nunca vou perdi, nunca perdi, doidão Vem com o pai, doidão Moleque, é muito gel, muito gel, sims Olha o outro ali de bocão Mata, 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 mata Morre, 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 morre Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro No gel, um tiro no gel Calma aí, sims Mano, eu tenho que tirar essa boca aqui Boca 3, bora, 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 bora Mano, eu tô com 20 gel, doido Caramba, tem um cara aqui Tocou, vai Bora, sims, bora, sims Tem que ter mais um Mano, caí Não, não Não, não Não, faz teu nome, sims Faz teu nome, sims Eu confio em você, mano Tem cara aí dentro, tem cara aí dentro Meado, mano Ah, não, mano Mano, eu tinha 20 gel, sims Morre não, morre não, morre não Não, não, não Mano Oh, oh Deu Corno Mano, era pra ter tacado o gel E tudo que é parte, me salvado, mano Ai, não morre não Boa Pepeta, um Boa, mais um Gel Só foge Desce negativo, sims Ah, mano Esse cara vai te matar, mano Alok, Alok Faz a refeição, Alok É um espadre Mano, cara chato Vai ter Não Não Mano, matou meu menino Cara Não Rapaziada Deixa o like lá no vídeo Então, mojito, essa aqui vai ser uma série, mano Busca aí do Buia Com pelo menos 30 kills do versus quad, mano Se tu confia, mano Já comenta aí, meu parceiro Mano, vai ter que ter, mano Ó o quanto eu matei, sims Ai, vocês queriam 25 kills Queriam 25 kills, bebê Que isso, cara Foi a roupa Foi a roupa Falei, mano Essa roupa, rapaziada É, mano É a da sense, velho Botou a roupinha, já era, mano Eu acho que você é uma própria 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 da própria própria